Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, foi. Tem que ser muito rápido aqui. Aqui eu vou depositar e abrir caixa rapidão porque acabou o tempo. Olha o Smuka. Kiroshi. Fazia tempo que o Kiroshi não ganhava sorteio. Deixa eu ver uma caixa interessante. Deixa eu ver uma caixa interessante. Uma Lightning Off Alexandre. 216. Quanto que eu preciso depositar para ter isso? 216. 160? 170? 170, bora. Rápido, rápido, rápido. Cupom CALVO, 30% de bônus. Vai ser uma caixa causa da Alexandria ali. Tem que ser rápido. Meu Deus do céu. Dois minutos. Dois minutos para o sorteio. Rapidez, rapidez. Cupom CALVO. Se você ainda não preencher o sorteio, corre. Você tem um minuto. Você tem um minuto para preencher. Corre, corre, corre. Quanto? É, não foi tão bom. Mas para você foi. Para você foi. 100% de lucro. Deu meia-noite. Meu Deus do céu, atrasei. Sorteio fechado. It's closed, man. Até que não foi tão ruim. A gente depositou 170 dólares na conta do Kiroshi. Acho que nós abrimos uma caixa funa da V ali também, né? Dava para ter feito algo melhor. Mas, porra, ele saiu com uma luva aí de graça. A gente depositou de graça na conta dele. Saiu com uma luva de 600, 700 reais. Sorteio mensal do mês de abril, Omaha, o Minimal Air e mais 14 facas Doppler. São 15 vencedores no mês de abril. 93 mil reais esse sorteio. Aí, falei, tinha vira de personalizado. E já vamos descobrir qual vai ser a primeira skin sorteada. Falcon Gamma Doppler. Ou é Victor ou é o Gabriel? Victor. Quis ter depositado 685 dólares? Ele é da tropa de um preenchimento único. Ele provavelmente fez vários depósitos o mês inteiro. Chegou no final. Preencheu uma única vez. Óbvio. Vamos mandar para o gringo. Verificar. Se tiver tudo certinho. A Falcon é tua. Próxima. Mas já? Carambite. Ou é Victor ou é Gustavo? Ou é Victor ou é Gustavo? É Victor. Mas durante esse mês todo diz ter depositado 11 mil dólares. Merecido. Parabéns, irmão. Próxima. Huntsman. Ou é Bruno ou é Michel? Ou é Michel ou é Bruno? É Michel? É Bruno? É Bruno? É Michel? É Bruno? Ganhou com uma entrada de 121 dólares no total durante o mês todo. Diz ter depositado 701 dólares. Porra, na moral mesmo, tudo menos Medusa. Para deixar aquele... Medusa e Butterfly. Eu quero que as duas sejam as últimas. Para dar aquela emoção. Shadow Daggers. É Leo? É Leo? É Leo? É Leo? É Leo com 35 dólares. Diz ter depositado nessa entrada 35 dólares. E durante o mês inteiro, no total, diz ter depositado 73 dólares. Levou uma Shadow Gamadop. Próxima. Boa e Gama Doppler. Flávio? André? Ou Renan? André? Aqui não tem como. André Menezes? No total, ele diz ter depositado 929. Ganhou com o preenchimento de 859. Gringola amanhã vai ter trabalho, vai conferir. Aí o problema é todo dele. Foi! Flip. Flip é legal. Matheus. Ou Bola Blumenau. É do Matheus. Matheus Souza. Forte! Parabéns, meu querido. Espero que você tenha forrado muito no CS Cigonete. De presentinho do Saulão, por você ter usado o cupom Calvo. Vai levar uma flipizada a Gama Doppler pra casa. Próxima. Guti, 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 guti. Cacá com o Jarabé. É do Jonathan ou é do Newton? É do Jonathan. É do Jonathan. Tem que preencher uma vez só também. 501 dólares. Bastante, bastante. Mas não é aquele... Bastante. E levou uma cagou de Arabesque. E eu espero... Guti, 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 guti. Caralho, o final vai ser emocionante. Henrique ou Kawan? Henrique. Henrique Ceribelli. Cê é louco. Forte c-c-c-c-c-c-císsimo. Parabéns, meu querido. Novamente aí sua gratidão. Espero que tenhas forrado muito no SES Cigonete. Próximo. Butterfly Gamador João Alfredo, Júlio César Quem vai levar a Butterfly? É João Alfredo? É João Alfredo João Alfredo, João Alfredo Que no total diz ter depositado 5.370, eu espero que você tenha Forrado muito Só essa Butterfly aqui É mais de 3 mil dólares, então com certeza Agora você tá muito na good, irmão Parabéns, próximo Alpe Medusa Baioneta? Caralho, beitou legal Calmex Ou Adriano, é Calmex Calmex, ganhou numa entrada de 50 dólares No mês inteiro ele depositou 50 dólares e ganhou uma baioneta Gamador, possivelmente Profitou nos testes de GoNet com esses 50 dólares? M9 Gama Doppler e por último Alpe Medusa Pô, e essa Gama Doppler então, esquece Na, Nauan Nauan Cunha Diz ter depositado 333 dólares No total, no mês inteiro De março, diz ter depositado 408 dólares Caralho, tô ansioso pra saber quem vai ser o vencedor Com o iBuyPower no scope Foi Frederico, Dimas João Paulo Dimas Dimas Março inteiro ele diz ter depositado 1.204 dólares Espero que tenha Profitado horrores no CS E ainda de Revesgale Levou uma Alpe Medusa Com iBuyPower Óbvio O Gringola vai fazer Confere Achei o cidadão Vou ligar pra ele Será que ele atende? Ih, nenhuma resposta E agora a gente vai fazer o sorteio mensal do Insane também Esse mês tivemos 360 preenchimentos no sorteio mensal do Insane 3, 2, 1 Boa sorte a todos M9 Marble Baby Tem muitos que nem sabem que tem o sorteio do Insane, guys É sempre bom Lembrar Todo mês tem o sorteio mensal do Insane Depositou no Insane usando o cupom do Saulão Gonçalo 100% de bônus primeiro depósito Saulo 30% em todos Você tem direito a participar do sorteio mensal Muitos não preenchem Piezão Gaming No total ele disse ter depositado 73 dólares e 66 centavos lá no Insane Levou essa M9 Marble Fade de 9.600 reais Então meus lindos O gringo vai conferir todo mundo Se algum deles tiver mentido no preenchimento ou alguma coisa Na live de amanhã Ou depois que o gringo conferir a gente faz o repique em live Aí os vencedores Ah Saulo eu quero conferir porque que eu não ganhei Entra aqui no CSGonet Aí você vem por exemplo no Provébile Fair aqui ó Você clica em qualquer Provébile Fair Vai mostrar aqui qual era a sua chance que você tinha de ganhar Qual foi o Provébile Fair vencedor Você consegue verificar o Provébile Fair lá no random.org 100% autenticado e validado pelo random.org O maior site de verificação de Provébile Fair que tem no mundo Tamo junto meus lindos CSGol.net cupom calvo Sorteio no mês de abril Eu vou criar agora Já vai estar na descrição desse vídeo Vai ser uma M4A4 Hall Minimal Air E mais 14 facas Doppler Totalizando mais de 93 mil reais Vou ligar aí de novo no Instagram Agora atende Agora ele vai atender Agora ele vai atender Então só não Aí Preencheu certinho irmão Obrigado mano Obrigado É português É português Salve É português Tá feliz que ganhou a Alpe? Obrigado mano Tá muito feliz? Tô muito, 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 muito feliz Amanhã já deve estar chegando a sua Alpezinha hein Obrigado mano Parabéns irmão Você já teve Alpe foda nesse nível assim ou nunca? Nunca mano Eu tenho o meu Chroma agora Ah top demais irmão Parabéns viu? Obrigado Tamo junto É nóis meu querido Tamo junto Vai Mano e agora lá em Portugal São tipo 5 da manhã Será que eu acordei ele ligando E ele não tava atendendo? Muito provavelmente né Você se importaria de eu te acordar avisando Que você ganhou uma Alpe Medusa? Acho que não né Tchau